Já que volta? Vou voltar Cês tão me ouvindo, velho? Eu tô multado? Tô, tô... O cara tentou ficar me atropelando com o helicóptero, mano. Deita aí debaixo do... Do muro e... Nossa senhora... ... Se o cacete tá multado... Então, tá calado... ... ... ... ... ... E aí E aí E aí Ai paciência A hora que tu puxar a partilha travou minha tela aqui de novo Sim Olha só A hora que tu puxar a partilha travou minha tela de novo Vamos nós Verifiquem armas e equipamentos Os aviões estão se preparando para a mobilização Os tios chegando na área, olho no céu Granada de luz jogada Granada de luz jogada Usando Soldado inimigo a caminho O aquecimento acabou Dessa vez aí todo mundo O aquecimento O aquecimento rapaz, esse estilo PSG vai ser embatido esse ano, viu? é... tá bom, mas... tem o cara que eu sigo aí, tem o cara que eu sigo o objetivo principal é matar todo mundo você já me viu perder a helicóptero, rapaz? cadê? vem, vem! já pegaram a luta marquei um equipamento tem cara aí também olha lá, pô vamos levar um aí no helicóptero olha lá, já estão atirando vai, pula dois aí, ó pula dois aí a equipe inimiga está rastreando a sua localização vou pelotar vou de carolho vambora, Catão vai levar você, vai levar Catão contra as... me segue aí, pô vamos com o Catão, aqui, ó marquei um equipamento tem falta de helicóptero, não pegamos ar alô alô o helicóptero está bugando vai, Cândido tem cara ali, ó tem cara ali olha a retira carai, velho tá foda isso já tem um cara com arma verde ali já vai pegar o negócio? vai pegar não? tem cara aqui tem cara aqui lá no posto vá para a próxima área que assegure o perímetro bora, bora, bora bom de passageiro vou pilotar deixa o mancho comigo vendedor marcado inteligência assegurada bom trabalho tem o piloto tem o piloto, passa aquele assento é meu voo de carona dou uma foda vendedor o cara está indo vermelho dá para ir na loja aí, Deivinho ó, tem um cara aqui, ó tem um cara aqui, ó tem um cara aqui, ó ah, vamos em outra eles estão vindo aqui, eles estão vindo aqui vamos em outra loja, vamos em outra loja vamos em outra loja vamos em outra loja está no vídeo, está no vídeo está no vídeo estou vazando marquei um equipamento vendedor marcado não dá para comprar a caixa não dá para comprar a caixa o cara está chegando porra, está o velho olha o cara aí tem cara aqui dentro põe espera aí vou pagar... agружou olha o carro nesse camelo olha o carro esse camelo Eu tô de reizinho, hein, viu? Se junta aí no helicóptero Vai pra algum... Deixa eu ver Dá pra segurar um galpão desse aqui, ó E alocando Comprar aí, tem cara aí, ó Seu piloto Tinha cara aqui, ó Seguindo por aqui O cangazeta tá away aí, viu? Olha ele tirando aí, tá vendo? Calma aí, cara Aura vazando aqui, aura vazando aqui Deixa eu comprar a placa aqui, ó Olha, olha cara aqui, olha cara aí Olha cara aí, 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 olha cara aí Entrou na casa, entrou na casa, entrou na casa. Ataque de município, seu aliado em frente. Vou de frente com ele. Bate de frente com ele. Tá aqui dentro, tá aqui dentro, cara. Eu piloto. Me busca daqui, eu vou morrer. Os caras tão vindo em mim. Eles vão lutar por uma chance de remo... Rápido, rápido. Tô perdendo muito tempo, rodando ele fora. É, dessa vez não tinha contrato, não tinha nada. Os caras me deu tiro daí, da base aí, ó. Peguei movimentação. Esquece. Foi aí, ó o carro aqui, ó. O seu companheiro de equipe levou uma daquelas. Mandando pra casa. Contato fechado aqui. Ai, 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 ai. Me acertou. Vou dropar aqui. Dropei aqui. Tem cara aqui, tem cara aqui. Fodeu. Corre aqui, porra. Vamos segurar aqui, ó. Não dá, tem cara aqui, ó. Tem bombeiro, boa. O seu aliado foi liberado para remobilização. Olha o helicóptero mesmo. Meu Deus, porra. Cai aqui comigo, cai aqui comigo. Tem arma aqui, cai, cai. SMT localizada. Cai aqui, cangaceiro. Me ajuda. O seu companheiro de equipe tá no Gulag. Se sobreviver, ele pode remobilizar. Tem cara aqui? Não, os cara vai vir rushar na gente daqui a pouco. Vendedor marcado. O seu companheiro de equipe tá acabado. Voltando pra base. Contrato concluído. Você ainda tá vivo. Bande inimigo acima. Ó o caminhão aí, ó. Fragmentação lançada. Morremos, viu? Tem cara aqui, Deivinho. O Deivinho tá lá. Tá vindo aqui, ó. Peguei movimentação. Mota a porta aí, bula. Mota a porta aí, bula. Tô marcando. Tô marcando. Caixa de armamento indo até você. Toma aqui, Pés, ó. SMT localizado. Caixa aproximando. Vão pra zona segura. Marquei aqui. Marquei um equipamento. Dois times, viu? Tem um cara que vem aqui, ó. Peraí, eu tô marcando a porta. Tô marcando a porta aqui. Caralho, entrando. Esquece isso. Porra, foda. Caralho, cara. Vão pra escravo. Caralho, arco. Descobre. Caralho, vou pra escravo. Tabo, cara. Caralho, cara, voce que é. Caralho, cara. Caralho, anota. Cara dali, eu tiro no carro do caminhão. Porra, é foda Tá meio do lado Eu acho que não tem ninguém Lá no bombeiro tem um cara mirando Olha o carro vindo na gente Que merda, velho Eu paro Você vai ficar marcando esse retardado aí Ah, já que eles estão querendo Vem, pode vir Tá no lugar Tá o E aí ainda, Deidinho Contato à frente, alvo Tem gás chegando Derrubaram A nossa equipe tá na zona segura Ui, pra mim Tá bosta Eles estão mirando em mim Vão de inimigo acima Peguei duas danadas dele Boa Chegando Ali, ó Espera Cancelem What the fuck Parcerito É o parcerito É só o tarmelão É, cangacito Tá aí Aí, ó Pega aí Dessa outra aí A outra, a outra Na tua costa Isso A outra Tá na tua costa Não, rapaz A outra Isso Acho que tem caminho A janela aí Olha aí Ele tem zap aqui Ó, tem zap aqui Ó Pera Cancelem Tem zap aqui Viu Vou roxo aqui Ó Tem zap aqui Ó Tem o rosto Indo por aqui Tem zap aí Ele tá atirando tudo Tá ouvindo Devinho, você tá aí Você vai voltar daqui a pouco Ui, tá aqui na pedra Lingo, lingo Ei, quem tem missão de fuzil aí Tá fazendo Tem, tá bom Dividindo de vocês aí Oi, pega aí Vai dar pra ir na caixa? Não sei Eu acho que os caras Tá marcando a gente Não, tá lá Seguindo por aqui Dá pra gente Dá pra gente dar uma recuada Tentar chegar nessa loja Aqui, ó Deu zap aqui Cuidado aí Você sobreviveu Bom trabalho Vante inimigo acima Devantado de novo Granada lançada Lançando granada Boa, canga Boa, canga Bele saco Bele saco Que cara Pega esse bele saco Você tá matando Gente pra porra Aí Vendo por aqui Espera É pra cá, liga Aqui, liga, liga É logo Vai morrer Passou o copo Indo por aqui Tô vendo, Antônio Eu vi, eu vi ele Eu vi ele Mas agora já saiu da visão Ô, vamos na loja Aqui, ó Será que dá? Vendedor marcado Car chegando Nova zona segura Localizada Pra cá, amigo liga É aqui, rapaz Tão ruim a gente Tão dinheiro pra poder gastar Ai, tô mesmo na hipada De longe, de longe De longe De longe Vai dar certo Porra, esse cara aí Me acertou na hora Que eu tava Na testa Oi Melhor assim Levando fogo Você é forte como um touro Vai conseguir Tá avançando O boludo Esse aí Não tá normal não Eu vou rasgar Eu vou rasgar Eu vou rasgar ele Você me levar Falou? Força, você vai esperar isso Esse aí não tá normal não Viu, galera Ele, ele, ele Ele, ele, ele Ele, ele, ele MT Já se movendo Ei, tem cara aí, tem cara aí Eu vim, passa A gente tá na zona segura Entendi Então é na gente Ouviram? Não Não Todo mundo na merda Tem que matar um aqui Olha, tem cara aqui Agora eu vi Tem cara aqui fora Vem vim, sai daí que você toma Você tá sem colhete Você não consegue trocar não Vem pra cá, pô Pega a arma que o pesavento te deu ali, ó Cadê? Dá a arma ele aí, cara MT Aqui, ó Toma isso aqui, ó Vou usar isso, não Pô, sai daqui que vai ser foda, velho Todo mundo sem placa Ai, dá merda Véi, tem um cara mirado aqui Com laser Eu tô vendo o laser dele aqui na parede Ah, não É o Deidinho Vagabundo Vagabundo aqui, ó Odeio a ser, Rose Eu te odeio, Rose A gente pode A gente pode A gente pode Marcando pontos de encontro Tá botando tudo labirante pra cá Mas sabe que tem um time aqui Deve estar pensando assim Vamos, uma hora ele sai dali Tem que aparecer outro time As nossas fotos Se aparecer outro time E rasgar eles lá Olha, tem um reizinho aqui Os caras não vão O reizinho tá sozinho Hum Sim A gente tem que seguir, né Olha, essa loja Essa caixa e essa loja Se a gente conseguir Se a gente ainda tem que ir no jogo, velho É o pregamento que tá na vantagem Uma placa O cara dá uma cuspida que eu caia Meu Deus, deixa aqui Seja, por favor O senhor sabe que eu sou do teu filho, pai Eu te peço O senhor sabe que eu sou do teu filho É Faz isso, pai Cá chegando Bora, bora, bora Você tem que ir Não tem jeito Caralho, fui Pega o muro Pega o muro Pega o muro Pega o muro Muro, muro, muro Tô pegando Muro, muro, muro Teve uma trepinha Tem que ir na loja Velho, eu vou tentar correr lá E comprar uma caixa de placa Viu Calma aí Vamos pra aquele galpão ali Indo pra lá Vamos pegar esse aqui logo Vamos, vamos Saqueado Os inimigos podem estar perto Calma aí Calma aí Entra, entra, entra O círculo tá se fechando Tá, bula Tá, bula Porra, deixei meu sensor Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó A nossa equipe Tá na zona segura Tá melhorando, hein Tá melhorando, hein Tá melhorando, hein Vamos lá, agora Compar revive Caixa de munição Tá outra aqui Caixa de munição Vai lá Quem vai lá agora? Vamos de cada vez Dá o pato de dinheiro Eu vou lá, eu vou lá Caixa de munição e revive Vai lá, Canga Morri Não, por favor Vamos tentar dar coisa Não Não Tem que comprar ataque Esses negócios Fante aliado acima Começando barredura de radar Deixa o dinheiro de casa mesmo Deixa o dinheiro aí Comprou tudo Meu dinheiro tá aqui, ó Comprou o ataque de pressão Com o meu rival Mas alguém atira na agenda Fui atirado Sniper tirou em mim Merda, tô atirando em mim Tomei tiro E sniper Tem sniper lá Daqui, ó Seguindo por aqui Bira pra placa Bira pra placa Indo por aqui Solta munição, pô Não, eu tô aqui Tô tapado Vou dar uma volta aqui Calma, espera fechar Eles estão aqui, ó É Espera fechar Tira o caixa Bora, bora Pega o outro galpão Rápido Pega o outro galpão Segura, segura Armando McCraymore Caixa de armamento aliada a caminho Mina anti-tanque armada Mina anti-tanque armada Armando McCraymore Pega o outro galpão Tinha um alvo Tá lá, nele Pegar a caixa de fora pra lá Tá pontando arroz na rua, Daniel Tinha um alvo Tinha uma no branco Tinha uma no branco Como? Tá tudo bem Tô contigo Tinha uma plaquinha aí pra dropar? Ó o Palamidas, velho, mas derrubou o Palamidas, é o Palamidas É o Palamidas, não, pô, ele faz live É o que? É o Palamidas que faz live, ele joga com paranga, com estoura Ele é bom em sniper, viu, toma cuidado Tem uma plaquinha aí, dropou um do caminhão atrás Tem uma plaquinha aí, Deirinho, vou dar cara com o Palamidas Vou dar cara com o Palamidas não, velho Cadê a caixa de placa? Não tem caixa de placa nenhum Já soltei naquela hora O Palamidas não, de olho no alto As caras do caminhão estão muito bem Eles estão aqui mais ou menos Seguindo Vão, 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 vão dar volta por trás aqui, ó Vem, vem, vem Por trás aqui, ó Ah, é, não, não, não pega gás não, pega gás não Vão pela esquerda Tem cara aqui, ó Seguindo por aqui Esse do caminhão está em cima de nós Pera, 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 pera Pode ter mais cara nas costas Opa, me aclaimo, me aclaimo Alvo, vem aqui Faz nada aqui, faz nada aqui, aqui, ó Estou sob fogo Está aqui, está aqui, está aqui na minha frente Eu vi Dá uma história de possível, dá uma história de possível Alvo, vem aqui Até o time de inspeção aliado iminente Gás se aproximando, realocando a zona segura Tem um cara aqui no gás, tem um cara aqui no gás Eu acho que tem ainda um Tem um aqui ainda Não? O cara ali ó Outro ali ó É nóis nesse cara aí ó É nóis nesse aí que eu marquei Naquela pedra ali ó Usando concussão Não soube ataque Movimentação Movimentação Que que é isso? Nós ganhamos vida É nóis nesse cara Todo respeito aí, deu uma cagada aí Ah, que cagada rapaz Isso é muita estratégia Isso é muita estratégia Isso aí é superar as adversidades Que pesa a venta Ah, eu vou entrar no palamidas No palamidas aqui Peraí, deixa eu ver Olha aí palamidas, o pesa a venta mandou um beijo Olha lá, ele tá online ó Ó, já tão no lobby aqui lá Ele aqui já tá no lobby Falou palamida Rapaz, ele se levantou e deita Ele tava de rua Olha lá, ele tá no lobby